Este conteúdo é livre para todas as idades. Hoje o equilíbrio é para dois livros. É, eu estou até passeando porque a rainha do castelo de ar e a menina que bancava com fogo, os dois de Stieg Larsson, os volumes 2 e 3 de Millenium, que é uma telogia, o primeiro, os homens que não amavam as mulheres, ou a garota com tatuagem de dragão. E aí, gente, é o seguinte, não dá para só ler este livro, não dá para você ler este aqui, o 2, aqui é o 2, não dá para você ler ele e não ler este aqui, não dá, porque é uma história só. Na verdade, o ápice da história é o final deste livro. E aí você tem este aqui. Aí você fala, o ápice da história? Sim, o ápice da história. Porque a história é tão grandiosa que precisou de dois livros. Vamos fazer um filme agora, que não vai ter relação com outro filme, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Mas esse filme vai ser do quarto ou do quinto livro, eu nem tenho certeza. Eles nem arriscaram fazer o segundo livro. Por que teria que fazer o terceiro? Bom, aí está aqui o livro. E do que se trata? Basicamente, a revista Millenium está investigando uma onda de tráfico humano. O problema é que isso cruza com o passado da Lisbeth Salander, a nossa querida hacker que a gente conheceu no primeiro livro. E aí, a Lisbeth acaba se envolvendo e ela é a menina que brincava com fogo, isso é explicado logo por causa de um coquetel Molotov. E aí, toda a trama acaba colocando ela no meio de uma briga com o Zala. Sim, um cara chamado Zala. E isso continua em A Rainha do Castelo de Ar. E esse nome é porque tudo pode desaparecer rapidamente, daí o Castelo de Ar. O livro em si, como o livro, ele é muito bom. A menina que brincava com fogo tem 607 páginas. Eu estou tomando cuidado para não mostrar muito da página, porque é um baita do spoiler. E A Rainha do Castelo de Ar. Tem 685 páginas. O que torna essa uma saga de 1300 a 1400 páginas, mais ou menos. Jogando aí a conta por alto. E que você tem esta óbia da Lisbeth Salander. Assim como o primeiro, você começa a devorar cada vez mais. Mas o começo, principalmente o título 2, é meio chato. Tem um histórico todo. Depois desse histórico todo, aí ele pega fogo. E aí você não consegue mais parar de ler. Infelizmente, o Stieg Larsson, o autor dos livros, ele morreu depois de entregar os livros. Por isso até que os livros 4 e 5 de Millennium são de outros autores. Mas é uma óbia-prima, então ele está com 100% de aproveitamento, incluindo aí o livro 1. Que tem filme. A Menina que Brincava com Fogo. E A Rainha do Castelo de Ar. São dois livros muito bons. Esse é o Equilíbrio de hoje. Fica aí minha recomendação. Eu não posso falar muito, principalmente desse. Senão eu acabo revelando coisas da Tama. Mas você ama a Lisbeth. Essa que é a verdade. Ah sim. E ele é da Companhia das Letras. Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal.